Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é Cantinho dos Inscritos. Eu fiquei duas semanas sem postar vídeo, mas hoje estamos de volta. Pessoal, hoje a participação é mega, mega, mega especial. Hoje quem vai estar participando do Cantinho dos Inscritos é a Janete, do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Pessoal, eu convido vocês a estar indo lá conhecer o canal da Janete. Se vocês gostam de suculentas lindas, lindas, maravilhosas, eufórbias maravilhosas, lindas, vão lá no canal da Janete que vocês vão amar, vocês vão adorar, adorar, adorar. Se você, assim como a Janete, quiser participar aqui do quadro Cantinho dos Inscritos, é só você mandar um videozinho para o e-mail e para o zap que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E aí o seu videozinho vai estar passando aqui no meu canal e eu vou estar divulgando o seu canal. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço a Janete por ter enviado o videozinho e quero deixar assim um abraço muito grande para ela, dizer que eu admiro muito ela e eu gosto muito do canal dela, o canal dela é maravilhoso, as plantas dela são maravilhosas. Então, pessoal, não deixe de estar indo lá conhecer o canal dela. Então, bora para o vídeo! Olá a todos! Eu sou Janete, sejam todos muito bem-vindos aqui no Cantinho dos Inscritos do Canal da Lu. Isso mesmo! Vim fazer um vídeo para compartilhar com vocês aqui no Cantinho dos Inscritos do Canal da Lu, que eu achei muito especial. Desde o primeiro dia que eu assisti esse projeto da Lu, que é essa parte que ela dedica ao espaço dos inscritos do canal, eu achei muito interessante a ideia. Tenho assistido os vídeos, sou inscrita no canal da Lu. Tenho assistido os vídeos e um dia desses perguntei para a Lu. Aceita que eu mande um videozinho lá no seu canal? E ela aceitou, então estou aqui. Gente, muito obrigada! Lu, um grande beijo! Quero agradecer a você por ter aceito, né? Que eu viesse aqui compartilhar com vocês algumas das minhas suculentas. Você sabe que eu admiro você, né Lu? Pessoa guerreira, pessoa dedicada, focada. E tenho uma grande admiração por você. Olha só, gente! Separei aqui algumas suculentas, né? É para eu mostrar para vocês aqui do canal. Nesse cantinho dos inscritos. Sobre a maneira que eu cultivo aqui no fundo do meu quintal. Esse tipo de suculenta. Essa aqui é uma Atiora Salicornioides. Que é lindíssima, né? Ela tem aqui em todos os cantos do meu jardim de suculenta. Aqui do lado tem essa Kalanchoi. Que é a Pink Butterfly. É uma suculenta linda, né? Está uma muda bem pequena. Não ainda tem aquelas pontinhas cor de rosa, né? Mas estão lindas, né? Aqui tenho essa Euphorbia. Que eu fiz uma pesquisa outro dia. E achei o nome de Euphorbia Ferox. Ela está... Ela demorou a chegar nesse porte. Mas está reproduzindo bastante agora. Como vocês podem ver aí. Sobre algumas mudas, vem outras mudinhas. E assim vai. Essa aqui é uma Mamilaria. Mamilaria Gracilis. Inclusive, fiz questão de mostrar. Porque essa Mamilaria Gracilis eu ganhei do canal da Lu. Exatamente quando fez 500 inscritos. Ela fez um sorteio. E eu ganhei. Não só algumas suculentas, né? Alguns cactos. Mas também ganhei na época um chinelo. Que já acabou. Era lindo. Eu usava muito. Um chinelo desses aí. Que Lu faz com tanto carinho. E que por sinal. Faz muito bem também. Agora, na época, eu ganhei também. É um... Eu ganhei o chinelo, né? Feito da parte de artesanatos. E ganhei também... É um... Um chaveiro. O chaveiro está aqui. Veja. Olha que fofinho. Então, esse aqui é um chaveiro, né? Feito em forma de coração. Com pérolazinhas. Feita pela própria Lu. Lu Cortiça. Aí. Eu estou com ele aqui. Olha só. Que lindeza, né? Tem aqui algumas chaves. E aqui está. Na época do sorteio, eu ganhei também outros cactos. Vou mostrar para vocês o tamanho que está. Então, eu tenho aqui, nessa bacia, algumas das mudinhas que eu ganhei do canal da Lu. Na ocasião. E olha aí. Eu cultivo essa daqui no pleno sol. Até essa huerne aqui, ó. Fica a pleno sol. Nesse vaso aí de barro. Ficou debaixo do pé de goiaba ali. Caiu umas manchinhas, mas aí eu retirei. Agora. Olha aqui. Aqui também eu tenho, olha. Isso daqui é uma cuba. Uma cuba daquelas... Pia de cozinha, né? Aí eu coloquei alguns cactos aqui. Fiz um mini jardim deserto, né? Desértico. E algumas dessas suculentas aqui também vieram daí. Olha. Que lindeza desse cacto. Gente, suculento já tem dificuldade com nomes. Mas cacto tem mais ainda, viu? Aqui eu sei que ele é monstruoso. Olha aí. Como está bonitinho. Aqui tem o castelo de fadas. Também é muito lindo. Aqui tem outro. E olha aí. Está assim. Eu deixo assim bem rústico. Bem grosseiro, sabe? Porque é a forma que eu cultivo aqui no fundo do quintal. De maneira bem rústica. Agora veja essa bacia de glaucas. Elas... Eu montei agora recente. Estava num vaso menor. Essa parte aqui alta. Estava num vaso menor. Aí eu optei por tirar e pôr nessa bacia maior. E coloquei algumas mudas em volta. Ainda está sem forma direitinho. Porque também nós estamos num período de frio aqui. E não deu tempo recuperar. Mas eu acredito que logo vai ficar bonito. Olha que lindeza de brotação de filhotes na base dessa glauca. A equeveria glauca aqui é muito comum aqui na região. Então, é comum a gente ver em vários arranjos. Olha a lindeza dessa roseta. Olha aí. Está assim. Está lindo, né? Então, é um prazer estar aqui com você, Lu. Eu quero agradecer a você pelo carinho. Pela confiança, né? De ter aceitado que eu viesse aqui no seu canal. Quero agradecer a você pelo carinho. E dizer que eu desejo a você tudo de bom, Lu. Que o seu canal venha a crescer. Que venham mais e mais inscritos. Fazer parte do seu canal. Que é um canal que, na minha opinião, é muito bom. Porque você mostra suculentas. E também mostra o seu artesanato, né? Olha a lindeza aqui, gente. Eu replantei também faz pouco tempo. Eu só adicionei. Eu tirei do vaso que estava. Eu tirei as plantas. Sem quebrar o torrão. Coloquei nessa bacia maior. E simplesmente adicionei esse substrato aí. Que não é o substrato que eu tenho costume de usar. Eu adicionei aí. Para poder não abalar muito. Visto que a gente está em um período frio. E às vezes até chove. Mas está lindo, não está? Olha essa Echeveria aqui. Essa Echeveria eu costumo chamar de queridinha. E realmente ela é muito querida. É linda, olha. Então, meus queridos. Todos vocês que estão aí assistindo o vídeo até aqui. Muito obrigada por ter ficado até aqui assistindo esse vídeo. Obrigada pelo carinho e atenção. Sejam todos muito bem-vindos sempre aqui no cantinho dos inscritos do canal da Lu. E você, Lu, agradeço mais uma vez por seu carinho e atenção. E que Deus continue abençoando você e o seu trabalho. Agradeço a todos. E até um próximo vídeo aqui do canal da Lu. Tchau! E aí, pessoal, o que vocês acharam do canal da Janete? Lindo, não é? Vocês viram quantas plantas lindas? E como ela é simpática, não é? A voz dela, sim, é muito calma. Nossa, é muito bom o canal da Janete. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.